Você vai adorar esse quiz! São 30 perguntas sobre a dupla de heróis mais amada do Brasil. Este é mais um desafio do Furão Quiz. Já se inscreve no canal e deixa seu like para não perder os próximos vídeos. Vamos começar? Marinette e Adrien são melhores amigos? Sim ou não? A resposta é não. A melhor amiga da Marinette é a Alia. Marinette é apaixonada por Adrien? Sim ou não? A resposta é sim. Marinette é apaixonada pelo Adrien. Adrien é apaixonado por Ladybug? Sim ou não? Sim. Adrien é apaixonado por ela. Ladybug é Marinette? Sim ou não? Sim, ela é. Ladybug e Cat Noir são um casal? A resposta é não. Eles formam uma dupla de heróis. Rock Moth é o vilão do filme? Sim ou não? Sim ou não? A resposta é sim. Sim, ele é. Sim. Já deixa o seu like e se inscreve aqui no Furão Quiz para não perder os próximos vídeos. Rock Moth quer roubar os Miraculous? Sim ou não? A resposta é sim. Ladybug tem o poder da visão? Sim ou não? Sim ou não? A resposta é não. O poder da Ladybug é da criação. Miraculous são joias mágicas? Sim ou não? Sim, são joias que se transformam em Coamis. Miraculous podem dar poderes aos seus portadores? Sim ou não? A resposta é sim. Cat Noir tem o poder da proteção? Sim ou não? A resposta é não. Cat Noir tem o poder da detruição. Tiki é a Coami de Marinette? Sim ou não? Sim, a Tiki é. Já deixa o seu like e se inscreve aqui no Furão Quiz para não perder os próximos vídeos. Plague é o Coami de Rock Moth? Sim ou não? A resposta é não. Plague é o Coami do Adrien. Cat Noir é Adrien? Sim ou não? Sim, ela é uma joaninha? Sim ou não? Sim, ela é uma fofinha. Plague é um tigrinho? Sim ou não? Não, Plague é um gatinho. Tiki pode se transformar em outro Coami? Sim ou não? Não, Tiki não pode. Não, Tiki não pode. Pode se transformar em um anel? Sim ou não? Sim ou não? Sim, o Plague pode. Tiki pode dar poderes de criação à Marinette? Sim ou não? Sim, pode. Sim, pode. O melhor amigo de Nino se chama Kim? Sim ou não? A resposta é não. O melhor amigo de Nino é o Adrien. Lady Buggy e Cat Noir podem usar seus poderes para combater Rock Moth? Sim ou não? Sim, eles podem. Rock Moth pode usar seus poderes para criar Akumas? Sim ou não? Não, ele não pode criar Akumas. Akumas são mariposas akumatizadas? Sim ou não? A resposta é sim. Akumas podem transformar pessoas em vilões? Sim ou não? Sim, os Akumas podem. Lady Buggy e Cat Noir podem usar seus poderes para purificar Akumas? Sim ou não? A resposta é não. Somente a Lady Buggy pode. Lady Buggy e Cat Noir são os protetores de Londres? Sim ou não? Não, o casal protege Paris. O pai da Marinette é o Gabriel Agreste? Sim ou não? A resposta é não. O pai da Marinette é o simpático padeiro. Os pais de Alia são conhecidos como Nádia e Otis. Sim ou não? Sim, são eles Marlena Cesaire e Otis Cesaire. O animal que representa o Miraculous do Rock Mop é um pavão? Sim ou não? A resposta é não. O Miraculous do Rock Mop é uma borboleta. A mãe de Adrian se chama Sabine? Sim ou não? A resposta é não. O nome dela é Emilia Greste. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo mais vídeos divertidos como este. Aproveite para conferir na tela outros jogos e desafios do Furão Quiz. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo mais vídeos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para 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 o sininho das notific